A CIDADE NO BRASIL Amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo rir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri E a mar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desarro em mim Eu o oceano Eu esqueço que amar É quase um adoro Eu só sei viver Se for o gozer Se for o gozer Legenda Adriana Zanotto